Bem peculiar. Bem fora da curva. Gostei. Vou provar mais um pouco. Foda, bicho! Blended Malt com 46% de teor alcoólico, sem filtragem a frio e sem adição de corante. Esse daqui é o Galdrons. The Galdrons. Na verdade, isso daqui é uma coleção que eles chamam de Remarkable Regional Maltes, que foi lançada lá em 2009. A primeira deles foi a Big Beach. Pegava whiskeys das regiões das Islands, que tinha Balmore, Altmore, Ardberg e também tinha até o Port Ellen, que hoje em dia nem existe mais. Depois, ainda que foram sendo feitas outras versões de diferentes regiões, como por exemplo, a gente também tem o Scullywog, que é um que eu falo pro pessoal que é muito bom, que ele tem um cachorrinho no rótulo, que ele também é um blended malt. E ele é muito saboroso, só que ele representa a região dos whiskeys de Spaceside. A gente também teve a região das Highlands, também teve o Rock Oysters, que também pegava a parte das Islands. E esse daqui pega a região de Campbellton. Então a gente pode dizer aqui que a gente vai encontrar whiskeys como, por exemplo, Springbank, Gleam Scotia e Gleam Gilly. Esse daqui, ele tem 46.2 de teor alcoólico. Eles vão fazendo as misturas dos malt das regiões, então sempre que você pega uma das remessas liberadas, é interessante você comparar com os outros, porque tem uma diferença sim. Aqui vocês têm uma aranha tecendo uma rede, porque eles falam que isso daqui inspirou na região de Campbellton um rei em 1300, se alguma coisa, não lembro o nome do rei, mas ele ficou vendo ali a aranha que ficava tecendo e tecendo novamente a sua teia, que era destruída e nunca desistindo. Isso estimulou ele a continuar lutando. Enfim, histórias. Como eu já falei, não tem filtragem a frio, não tem adição de corante. 46.2 de teor alcoólico, blended malt, mistura somente, de single malt da região de Campbellton, e nós vamos experimentá-lo agora. Quer participar dos grupos de promoção do Mapa do Whisky? Comenta aqui embaixo. Eu quero, mando o convite para vocês participarem dos grupos com as melhores promoções. Vamos lá. Aqui está a coloração. É uma coloração palha para dourado, não tem muita coloração, certo? Legal, tem uma oleosidade boa. As lágrimas estão travadas aqui no alto, ainda não começou a descer, o que mostra que tem uma oleosidade muito boa. Aromas. Cara, isso aqui é muito louco, hein? Ele tem, como eu vou explicar, ele tem algo salgado, tem um pouco de baunilha, e é como se tivesse, não sei como explicar isso, algum alimento fermentado aqui, bem peculiar. Depois você sente umas notinhas cítricas, como alguma casca de laranja, ou mesmo um limão. E é isso, conforme você vai sentindo, ele vai se tornando mais agradável. Ao primeiro momento, parece meio estranho, depois você vai se acostumando, você vai sentindo ele revelar o que tem de bom para você, e aí você começa a achar que isso daqui tem potencial. Sabores. Quebrem suas garrafas. Slant, vá. Cara, diferente. Eu ia falar, no meio do caminho já parei, porque deu uma bugadinha aqui, porque assim, parece que ele começou salgado. Na hora que você vai falar que ele está salgado, ele vem com baunilha forte. Aí você sente alguma coisa ali, não sei se é algum fundo cítrico, mas o negócio assim acontece, uma explosão de sabores aqui. Segunda vez que você prova, vem com uma picância boa, vindo as especiarias, a baunilha bate de novo, um adocicado, junto com um salgado. É como se fosse realmente ali uma disputa para ver quem aparece mais, porque eles vêm com muita intensidade. Cara, gostei desse Blended Mount, hein? Olha uma representação de Camp Delton de respeito. Continua. O que está terminando para mim aqui? Uma baunilha bem gostosa. Um sorvete de baunilha. E é isso. Salgado gostoso, um pouquinho herbáceo, adocicado, baunilha, uma calda de maçã, junto com herbáceo, com essas especiarias, pimenta branca. Cara, fenomenal. Gostei. Não é um uísque fácil de achar. Eu achei ele na minha viagem agora, quando eu estava viajando lá na Sicília. Eu estava em Sorrento e fui em uma loja lá que eu consegui achar esse daqui. Inclusive, era o último que tinha lá. Mas se vocês acharem, vale muito a pena. Gosto muito dele. Skywalk também gosto muito. Rock Oyster também. Enfim, uma bela representação de Camp Delton em um Blended Mount. Quebrem suas garrafas. Slantivar. Vou terminar de beber, porque isso aqui está muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.